Sejam bem-vindos ao canal Profeta das Orações. Hoje vamos fazer uma sequência de orações poderosas para curas urgentes. São elas... Oração à Nossa Senhora da Saúde. Oração Anjo Rafael, a Graça da Cura. Oração Jesus Cristo para se fortalecer contra doenças. Oração São Timóteo, para ter mais força. Oração para curas urgentes a São Lucas. Oração Virgem Maria Santíssima para obter saúde. Oração São Peregrino para os enfermos. Oração a Nossa Senhora da Saúde. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a dispenseira de todas as graças, na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade. Dá-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirva o vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Oração Anjo Rafael, a Graça da Cura. Glorioso Anjo São Rafael, grande príncipe do Tribunal Celestial, tu és ilustre pelos teus dons de sabedoria e graça. Tu és o guia daqueles que viajam por terra, mar ou a R, consolador dos aflitos e refúgio dos pecadores. Eu imploro, ajuda-me em todas as minhas necessidades e em todos os sofrimentos da minha presente vida, como uma vez ajudaste ao jovem Tobias em suas viagens, porque és a medicina de Deus. Eu humildemente rezo para curar as muitas enfermidades da minha alma e os males que afligem o meu corpo e, especialmente, peço-te um favor, faça o seu pedido, e peço também a graça da pureza para estar preparada para ser o templo do Espírito Santo. Deus, com grande sabedoria, direcionais o ministério dos anjos e dos homens. Concedei àqueles que sempre ministram a vós no céu o poder de defendernos durante a nossa vida na terra. Amém. Oração Jesus Cristo para se fortalecer contra doenças. Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor Deus, tende piedade de nós, Senhor Deus, curai-nos dos males dos ossos, tende piedade de nós, Senhor Deus, daís vida aos nossos olhos, tende piedade de nós, Divino Espírito Santo, ouvinos em nossa dor, tende piedade de nós, Divino Espírito Santo, fortaleçais os nossos músculos, tende piedade de nós, Divino Espírito Santo, conservais os nossos membros, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, abençoais nossa cabeça, tende piedade de nós, Santíssima Trindade, conservais em perfeito estado os nossos órgãos vitais, tende piedade de nós, Deus Pai Todo-Poderoso, purificais o nosso corpo, tende piedade de nós, Deus Pai Todo-Poderoso, alimentais a nossa alma, tende piedade de nós, Deus abençoado, atendei-os em nossas necessidades. Tende piedade de nós, Jesus Santíssimo, cogais por nós. Oração São Timóteo, para ter mais força. São Timóteo, eu convido a se reunir comigo para orientar-me a restaurar minha fé, pois há algum tempo não estou me sentindo uma verdadeira cristã. Gostaria muitíssimo que fosse a luz que me guiasse para o caminho da glória espiritual e celestial. Não me deixe perdida, São Timóteo. Entre em meu coração e fortaleça a santa paz. Ainda lhe peço, cuide de meus problemas de saúde, pois tem me atrapalhado muito nos meus afazeres diários. Dê-me força para enfrentar tudo isso com a sua grande ajuda. Rogai por mim, São Timóteo. Oração para a cura urgente a São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar, do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória por toda a eternidade. Amém. Oração Virgem Maria Santíssima para obter saúde. Ó Divino Espírito Santo, Criador e Renovador de todas as coisas, vida da minha vida, com Maria Santíssima, te adoro, te agradeço, te amo. Tu, que dê a essa vida a todo o universo, conserva em minha boa saúde, liberta-me das doenças que a destroem e de todos os males que a ameaçam. Ajudado pela tua graça, prometo usar sempre as minhas forças para a glória de Deus, para o bem da minha alma, para o serviço dos meus queridos e de todo aquele que de mim precisar. Peço-te, ainda, iluminar com os teus dons de sabedoria e ciências os médicos e todos aqueles que cuidam dos doentes, a fim de que conheçam a verdadeira causa dos males que destroem e ameaçam a vida, e possam descobrir e aplicar os remédios mais eficazes para defendê-la e curá-la. Ó Virgem Santíssima, Mãe da vida e saúde dos enfermos, a ti entrego esta minha humilde oração. Ó Mãe de Deus e Nossa Mãe, dignifica-a com a tua poderosa intercessão. Amém. Oração São Peregrino para os enfermos com câncer. Senhor Jesus, Médicos dos Médicos, neste momento de oração, deposito em teu sagrado coração todos aqueles que enfrentam a enfermidade do câncer. Renovai em cada alma a esperança de que as tempestades não perduram a vida toda. Muitos se encontram em um mar agitado de preocupações e tristezas sem fim. Segura em cada mão e transforma as dores em confiança, o medo e incerteza da vitória, as lágrimas e em sorrisos de paz interior. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração e, nessa certeza, acreditamos que nunca irá desamparar teus amados filhos e filhas em situação de enfermidade. Senhor, hoje, pedimos também a intercessão de São Peregrino, que, na vida, enfrentou os sofrimentos da enfermidade e carregou a cruz de cada dia com paciência e esperança, que, diante de tua cruz, obteve o milagre da cura em sua perna enferma. Já acolhe, hoje, as súplicas desse amado santo, que contigo habitar na glória divina. Que, pelo exemplo de São Peregrino, nossos irmãos e irmãs enfermos renovam a fé, a esperança e a confiança em ti. Que, no vale de lágrimas, eles contemplem as alegrias do teu amor misericordioso, que nunca desampara, mas caminha conosco. Na saúde e na doença. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma oração. Compartilhe essa oração nos seus grupos do WhatsApp e Facebook, assim você garante que mais pessoas sejam abencoadas com uma cura urgente. Obrigada por assistir e rezar conosco, fortalecendo a nossa corrente de oração.